E agora no quadro Entrevista você confere a conversa que o vice-reitor da Unimonte teve com a jornalista Tânia Maria. Acompanhe. Ele tem 25 anos dedicado à educação e atualmente ocupa o cargo de vice-reitor da Unimonte. O nosso convidado de hoje no canal Aquaviário é Adalto Correia. Adalto, bom dia. Vamos começar nossa conversa falando sobre o prêmio da Unimonte que pela quarta vez consecutiva conquistou, justamente por ser uma das instituições melhores de se trabalhar. Bom dia, prazer estar aqui novamente. A Unimonte já por quatro anos consecutivos recebe esse prêmio entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, o GPTW. O penúltimo, inclusive, foi a América Latina, como uma das melhores empresas da América Latina para se trabalhar. O prêmio foi recebido, inclusive, em Cancun, no ano de 2016. A premiação foi 2015, ano de 2015 e premiação de 2016. Isso nos orgulha muito. Nós não participamos desse ranking simplesmente pelo ranking. Porque nós acreditamos que pessoas felizes, que trabalham felizes, num ambiente agradável, leve, acabam entregando um resultado muito melhor para a sociedade. Então, as pessoas trabalham por um propósito, porque acreditam no nosso propósito, que é transformar o país pela educação. E ter um bom lugar, isso ajuda a se transformar numa das melhores escolas para se estudar. A conquista desses prêmios mostra que a universidade investiu bastante. Quais são os últimos projetos? Eu acho que o principal investimento é investimento em pessoas, já que nós trabalhamos com pessoas, para pessoas. Em termos de investimentos físicos, nós acabamos de entregar dois grandes laboratórios, que não são simplesmente laboratórios de escola, onde os alunos simplesmente vão lá testar e aprender, mas também entregar para a sociedade, integrar mais para a sociedade. Nós acreditamos muito na educação pela prática, onde o aluno possa ajudar a transformar o seu entorno, a sua vida profissional, mas entregando algo efetivamente. Então, nós temos o laboratório de estética e cosmética, que é o laboratório do curso de estética e cosmética, onde professores e alunos vão fazer atendimento para a comunidade a preços muito mais acessíveis, desde um corte de cabelo a um tratamento de pele. E também, pelo curso de biomedicina, um laboratório escola, onde nós vamos atender também a sociedade a custos muito mais baixos, a exames laboratoriais, que vão desde um exame de sangue simples, até um teste de paternidade, um exame de DNA. E também o paraciclo, não é mesmo? Sim, em termos de entrega para a sociedade como um todo, nós envolvemos os nossos alunos de arquitetura, que produziram um projeto para a cidade. Nós levamos ao prefeito, ele gostou do projeto, aprovou, e nós entregamos agora esse paraciclo. Nós adotamos toda a faixa da Rangel Pestana em frente ao Unimonte e fizemos uma praça que são parklets, estacionamentos de bicicleta, que inclusive, muito interessantes, porque um aro é oval e o outro redondo. Em perspectiva, ele forma a mureta de Santos, tudo projeto dos alunos, com parklets, sinal de Wi-Fi, carregador de celular e as câmeras de segurança da Unimonte, que tomam conta da faixa da Rangel Pestana, vão estar apontados também para esse bicicletário, tomando conta. Esse investimento é muito interessante porque ele não é simplesmente para os alunos da Unimonte. O comércio como um todo, a sociedade vai se apropriar, porque ele fica margeando a ciclovia, a ciclofaixa. Ao longo do dia, o comércio como um todo vai se apropriar desse equipamento. Às 18 horas, o comércio começa a ir embora e os alunos da Unimonte começam a chegar para as aulas se utilizando disso. Então, não é uma entrega para os alunos da Unimonte, é uma entrega dos alunos da Unimonte para a sociedade santista. Isso tem a ver com a cultura da cidade, que adota o hábito da bicicleta, né? Sim, com certeza. Santos tem, talvez, uma das maiores quilometragens em termos de ciclofaixas aí pelo Brasil. Uma cidade pequena e plana que favorece muito o uso da bicicleta. Então, nós estamos dando uma mensagem de responsabilidade social, estamos dando uma mensagem de empresa cidadã, que cuida do entorno, que está preocupado também, não simplesmente em atender o aluno, mas com toda a expertise que tem, atender a sociedade como um todo. Isso para nós é muito importante. E vem na esteira do nosso projeto estratégico, que é cuidar do entorno. Educação pela prática, quer dizer, estudar fazendo, entregando alguma coisa, entregando alguma coisa que seja útil para a sociedade, que é o cuidar. A Unimonte já tem uma parceria com o Setaport há 10 anos, né? Que dá para o associado descontos e alguns benefícios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, quando nós falamos de parceria, nós temos várias empresas parceiras, mas até em reuniões internas, quando nós falamos de parcerias, o principal exemplo sempre é o Setaport. A parceria com o Setaport, a parceria com a fundação Setaport, a parceria com o Francisco. Não tem como... e a figura do Francisco se confunde muito com a figura do próprio Setaport, porque tem muito da alma dele nesse projeto. E eu acho que ele se identificou e nós nos identificamos, porque acho que essa questão de cuidar da sociedade, de atender a sociedade, está muito no DNA das duas instituições, tanto do sindicato, que é um sindicato diferenciado, quanto da Unimonte. Eu, particularmente, como estou há muito tempo na educação, e já passei por várias instituições de ensino, a minha recomendação sempre é estude. Estude onde você quiser, mas estude. Agora, se quiser estudar no melhor lugar, vai ter que vir falar com a gente. Adalto, agora vamos deixar de lado um pouquinho o vice-reitor da Unimonte para falar como economista. Eu queria que você fizesse uma avaliação do atual cenário político no país. Tem jeito? Eu gosto muito de fazer análise econômica e gosto bem pouco de fazer análise política. Infelizmente, a política brasileira vem destruindo o ambiente econômico. O Brasil tem um potencial muito grande e ele vai sair dessa, porque o Brasil é muito maior do que tudo isso que a gente tem, essas notícias que a gente tem visto. E hoje, quando eu não leio um jornal, a sensação que eu tenho, no máximo que eu tenha perdido, é uma soltura ou uma prisão. Não perdi nada de relevante. O Brasil tem deixado de ser relevante para a economia mundial. Por um motivo, enquanto todo esse imbroglio não se resolve, o dinheiro estanca, ele para de vir para cá. Nós vamos sair porque nós temos um potencial. Apesar de tudo isso, e a crise às vezes parece que de ser maior em relação ao dia anterior, sempre parece que ela é maior, atingiu a presidência da República, e nada é maior do que isso. Assim como atingiu o ex-vice-presidente. Isso é muito ruim para a imagem do país. Ainda assim, o Brasil mostra alguns sinais de recuperação. Taxa de juros caindo, inflação caindo, atividade econômica começando a crescer. Então, eu sou confiante. Mas, infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouquinho todo esse movimento ruim. Porque o mundo espera um sinal positivo de nós. E, na realidade, ele só espera que nós estejamos preparados para receber o dinheiro que o mundo tem para investir. Porque o Brasil ainda é um dos melhores países do mundo para se investir. Nós precisamos mostrar isso para o mundo. E esse cenário de incerteza nos trava um pouco. Ok, Adalto. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal Aquaviário. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. É sempre um prazer.